Boa noite. A medida provisória que simplifica as licitações para a Copa e a Olimpíada, aprovada ontem na Câmara, chegou ao Senado. Ela foi discutida na Comissão de Infraestrutura em audiência pública com o ministro do Esporte e um representante do Tribunal de Contas da União. A medida provisória que simplifica as licitações para obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas foi lida em plenário nesta tarde. Uma audiência pública para discutir a MP reuniu o ministro do Esporte e o secretário adjunto de Planejamento do Tribunal de Contas da União. O ministro enfatizou que as mudanças se baseiam em experiências internacionais e valem apenas para as obras dos dois eventos. Orlando Silva disse que o regime diferenciado de contratações tem três mudanças fundamentais. A primeira é a inversão de fases da concorrência. Somente a empresa que apresentar o melhor preço será avaliada nos critérios técnicos. Uma medida que tem impacto, a meu ver, desburocratizador, simplificador dos processos de licitação, não é? E na medida que vai permitir mais gente concorrer, também pode ter impacto positivo no preço. Aliás, o preço passa a ser um foco relevante com a inversão de fases. A inversão de fases, no caso do pregão eletrônico, se mostrou bastante adequada, agiliza, impede a ocorrência de uma série de contestações protelatórias na licitação, impugnações, recursos, agiliza bastante o processo. A segunda mudança é a contratação integrada. A mesma empresa vai elaborar o projeto e executar a obra, a partir de um anteprojeto apresentado pelo órgão público. Hoje, cada etapa exige uma licitação. Nós acreditamos, portanto, que ao fazer um e não dois processos, há um ganho importante. Eu estimulo a memória dos senhores, nas experiências que os senhores têm. Não são poucas as vezes em que uma empresa que oferece o projeto básico e uma outra empresa que realiza aquele empreendimento. Ao realizar o empreendimento, são sucessivas as críticas, as suficiências ao projeto básico. E aí está o fundamento para justificar sucessivos aditivos aos contratos e, a partir daí, expansão do orçamento que anteriormente havia sido projetado. Mas, para o Tribunal de Contas, se o anteprojeto não for bem feito, a obra poderá ficar mais cara. É suficiente? Não sei, sinceramente, não sei dizer se essa definição de anteprojeto que está no RDC, se ela é suficiente. Eu acredito que o regulamento que será expedido por decreto da presidência deverá detalhar melhor o que é anteprojeto. A terceira mudança foi um dos pontos que gerou mais polêmica na discussão da medida provisória na Câmara dos Deputados. A publicidade das informações durante a licitação. A MP estabelece que as empresas concorrentes não saberão os valores do orçamento até que apresentem a proposta. O governo afirma que o objetivo é reduzir os preços. Os oposicionistas dizem que esse mecanismo pode facilitar a corrupção. O ministro Orlando Silva afirmou que a medida provisória foi aprovada na Câmara com alterações que ajudaram a esclarecer as dúvidas. Ficou explícito que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, vão ter acesso a todas as informações a qualquer tempo. Além disso, um novo artigo acrescentado à MP estabeleceu que as informações devem ser divulgadas logo após a licitação. Para a oposição, isso não é suficiente. A ideia de que não se divulgar os orçamentos básicos possa evitar conluios, me desculpe o ministro, é ingênuo. Não diria que o vossa excelência é ingênuo, mas a ideia é ingênua. Porque é óbvio que haverá vazamentos. E vazamentos remunerados. No Brasil existem dados sigilosos. A Receita possui dados sigilosos. Outros órgãos da administração possuem dados sigilosos. E todo e qualquer dado sigiloso que seja vazado, se configura num crime. O TCU concorda que o sigilo pode diminuir o custo da obra. Existe, sim, uma tendência de que os licitantes ofereçam preços mais próximos da sua realidade, daquela que seria a sua oferta. Pode acontecer de alguém, em algum lugar, revelar o preço, o orçamento sigiloso, revelar para um dos licitantes, é uma forma de tentar direcionar a licitação e tal. No tocante às obras, isso realmente, para nós, é uma preocupação menor. Por quê? Porque o artigo 8º da MP, ele coloca que os preços unitários serão limitados pelos preços do SINAP e do CICRO, que são referências de preços para obras públicas no Brasil. Embora sigiloso, na verdade, quando se trata de obras públicas, esses preços, eles são conhecidos. Obrigado. Obrigado.